Nas ruas é assim, todo mundo está com pressa, corre e acelera para não perder horário. Afinal, os dias parecem mais curtos para executar tantas tarefas e haja fôlego. A correria está aí, né? Correndo dia a dia, ralando, né? Tem que correr dia a dia, senão não vence, ainda é curto o tempo ainda. Está difícil, se parar fica mais difícil ainda. Muitas pessoas procuram os exercícios físicos para ganhar peso, outros para perder uns quilinhos e outros ainda apenas com uma forma de lazer. Mas segundo os especialistas, as atividades físicas melhoram a saúde do cidadão como um todo. É o que muita gente ainda não descobriu. O educador físico Ricardo Queiroz não tem dúvida. disse que é possível combater o estresse do dia a dia com um pouco mais de esforço. Nos aparelhos, o suor pode representar perda ou ganho de peso. E o que é melhor? Um alívio para a mente. E a atividade física, ela ajuda na manutenção da saúde dessas pessoas. Às vezes o fator social dentro da academia ajuda, ou às vezes a própria atividade física como função de saúde ajuda também. Tem gente que trabalha o dia inteiro, tem um nível de estresse altíssimo, gosta de desestressar a mente na musculação, estressando a musculatura. A professora Mari Lúcia Pinto trabalha com ginástica postural respiratória, conhecida como GPR. Os exercícios corrigem os vícios de postura, o descontrole hormonal e o estresse, provocado por inúmeros fatores. E ela ressalta, é preciso respirar com qualidade. Esses exercícios, eles são associados à postura e respiração. E isso daí é que vai ajudar toda a sincronia, todo o movimento, toda a calma. E que vai também liberar as tensões. Os tipos de respiração que a gente desenvolve nessa ginástica, na GPR, na ginástica postural respiratória, é justamente já estimulando, trabalhando também, não só a postura, mas várias técnicas respiratórias, que vai ajudar o quê? Estimular os hormônios, principalmente o hormônio da alegria, o hormônio do sono. E com isso a pessoa vai então sentindo toda a melhora no seu dia a dia.